universais, mas fundamentalmente é que respeitemos o direito à vida. A negligência perante a impunidade face a notórios violadores dos direitos humanos são punhaladas na credibilidade externa e interna da União Europeia. Avaliar as relações da União e Estados-membros com países terceiros, em especial parceiros estratégicos recipientes de ajuda ao desenvolvimento, deveria passar por uma visita a quem está nas suas prisões. Muitos dos governos de países com quem dizemos ter relações especiais prendem e perseguem jornalistas, bloggers, ativistas e opositores políticos, instrumentalizando o aparelho judiciário para reprimir, oprimir e roubar. Instrumentos de defesa de direitos humanos, concentrados sobretudo em diálogos bilaterais, não permitem verdadeira discussão a qualquer nível. São opacos, carecem de estratégia e de escrutínio. Têm, portanto, tudo para fracassar e fracassam. O Conselho e a União, o Parlamento e a Comissão, têm de investir em estratégias para libertar prisioneiros políticos e auxiliar ativistas de direitos humanos, considerando o impacto que a repressão pode ter na segurança e estabilidade dos países com quem nos relacionamos. Veja-se o total falhanço num país com a importância da Etiópia, que é um parceiro privilegiado da União, no quadro ACP, da União Africana, etc. Exemplo de uma política proactiva seria exigir hoje que a Arábia Saudita liberte todos os prisioneiros políticos e de consciência. Por exemplo, felicito o governo sueco por ter cancelado todas as transferências de material militar para a Arábia Saudita, exatamente com base na situação dos direitos humanos e, em particular, dos direitos das mulheres. Termino dizendo que o representante especial para os direitos humanos tem trabalhado muito bem, mas discretamente demais. É essencial falar audivelmente sobre a situação dos direitos humanos nos países que visita. Queremos condenar que confundem jornalistas e ativistas de direitos humanos com terroristas para silenciar a sociedade civil que luta exatamente pela realização dos direitos humanos. Bom, ultrapassou um pouco o tempo que lhe estava atribuído, mais 30 segundos. Estamos um pouco atrasados e, por isso, eu peço aos colegas que tentem respeitar o tempo que lhes foi atribuído. Sra. Stetina.